Hey love, how you make this? Bicho esses recos pegando em mim, em cima do palco me sinto igual fogo Esse dinheiro é o Corazio K3, agora eu que controlo esse jogo Oh yeah É a bilhão nere que comanda o jogo, cura o de paz Ouça o multidão de fora que grita o meu nome Eu mudei esse jogo, baby, isso é inevitável Eu não sei explicar, de onde vem tudo isso É que antes de dormir, é minha fé que me blinda Se eu sou um técnico, eu trouxe algumas opções pra você escolher Fodendo essa bolsa em francês, somente essa noite, baby Garota, eu te entrego essas coisas, se eu foda essa bolsa, eu não tô na França Eu tô de Paris, eu não tô na França Mal intencionada, escondeu a chave da minha nave pra não sair de casa Não bailei eu e ela combina no skate Essência de um moleque que veio da quebrada Eu acelero essa multistrada, será que essa garota é do job? Tá querendo o seu gol, meus bens, joga o bala no seu copo e dissolve Louca pra mim, derredeiro, isso eu sei bem, porque eu tô menopada Rebolando igual um rodeio, faz como ninguém Conheço seu quadro de mola, baby, só vem e rebola Todo dia, ela quer me ter, quando eu tô lindando a calça de G Eu não gosto, ela garopada metade, soltou o condomínio quando eu não baile Garota, eu tô segrando o game, pego a chave da nave, pego na filha com câmera além Paguei o preço pra poder tá aqui, esse dinheiro curou minha cicatriz Essas ruas são frias, se ela vem por cima, parece um dia Baby, cê é a minha preferida, nossa na mente cura essa ferida Garota, te entrega seus gris, hoje eu te levo pra França Eu sou copo, um pouco de vulcão, nesse quarto ela me tira na roupa Garota, eu lembro do que eu vou ter, quando eu tô lindando a calça de G